E aí pessoal, tudo certo com vocês? Ontem, após participarmos do encontro da feira de colecionadores do Santuário Nossa Senhora de Fátima, resolvi fazer um vídeo aqui na PBKits do Shopping Pátio Batel, fazer os nossos vídeos mensais aqui na PBKits aqui do Shopping. Vamos lá ver as novidades que tem aqui na loja, os lançamentos, as promoções, vamos lá? Bora pro vídeo! Olha aí pessoal, PBKits do Shopping Pátio Batel aqui em Curitiba, tem as cadeirinhas na promoção, mas o foco aqui não é coisa pra bebê não, é colecionáveis, vamos ver aqui dos colecionáveis, tem aqui, olha lá, já do novo filme das tartarugas, olha lá, tartarugas ninjas, olha lá, tem bastante coisa, que esse bolo da PBKits não é pra venda não, né, olha lá, tartarugas ninjas que agora vai sair nos cinemas, olha lá, 549 esse carrão aqui das tartarugas, olha lá, muito bacana, tem os bonecos, tem as tartarugas da Niquelonja, olha lá, tem esses maiorezinhos aqui, olha lá, 299, tem 199, tem lá os espadinhos, olha lá, 169, vocês estão conseguindo ver bem, olha lá, mas tá bem legal, olha lá. Vamos lá dentro, que o pessoal não quer ver só vitrine não, né, olha lá. Vamos ver onde a gente começa aqui, olha lá, algumas ofertas já aqui da loja, olha lá, aqui as massinhas da Play Dood, 179 por 99, olha lá, algumas figuras aqui do Yoda do Star Wars, olha lá, baby Yoda, bem legal aqui, olha lá. Tem umas bikes aqui, que é pra criançada andar, olha lá, de 749 por 599. Alguns lançamentos aqui da linha Adota Pets, olha lá que bacana. A Adota Pets chegou, agora tá com lançamento, olha lá, vários pets, olha lá, deixa eu ver certinho aqui, olha lá. Tem uns pets bem legais, olha lá, que bacana. Muito show. Aqui a Lego, olha lá, Lego, a linha de blocos de montar, olha lá. Esse aqui são os temáticos, né. Olha lá, da Disney, Raio Dragão, Jurassic World. Tem esse do Jurassic Park de 240 peças, saindo por 499. Tem esse grandão aqui do Jurassic Park, de 466 peças, saindo por 999. Tem esse aqui da linha Friends, olha lá, do Lego Friends para as meninas. Saindo por 949, de 974 peças. Tem esse menorzinho aqui do Jurassic World, de 4 anos a mais, olha lá. Tem do Batman, lá, Batcaverna. Esse aqui é bem legal, gente, olha lá. 581 peças. Tem esses aqui do Homem-Aranha contra o Dwayne Verde, olha lá. 199 reais, por 296 peças. Olha lá, tem esses menorzinho aqui do Capital América, 99. Tem esse do Batman, olha lá, menorzinho. 169, 149 peças. Tem o Lego do Doutor Estranho, olha lá, 299. Tem também esses menorzinhos aqui com o do Hulk. Tem o Thanos, olha lá. Tem o do Rocket do Guardiões da Galáxia. Bem legal aqui os Legos que eles têm, olha lá. A Hulk Buster, olha lá. Tem o Duelo de Drones do Spider-Man, olha lá, do Speedy. Tem o menorzinho aqui do Batman, olha lá, com a Alerquina. Muito bacana, olha lá. Tem a linha Duplo, que são pra crianças mais novas. Tem o Lego Harry Potter, pra quem gosta de Harry Potter. Tem esse bem legal aqui do Jurassic Park, já é um lançamento, olha lá. Muito bacana. Falando mais um pouquinho do Lego aqui, olha lá. A linha City, olha, tem um display bem legal aqui da loja, que é uma atração pras crianças, olha lá. Ele faz vários LEDs, olha lá, que bacana. E tem produtos também da linha City, olha lá. Tem o carrinho do sorvete, olha lá, R$199, tem esse cavadeiro aqui da construção, olha lá, R$199, tem a van de raspadinho, olha lá, R$199, tem esses aqui de R$299, de 4 anos a mais, olha lá. Tem os menorzinhos. Tem do helicóptero dos bombeiros, olha lá, que bacana. Tem esse já grandão aqui, olha lá, R$699, muito bacana, gente. Aqui é a linha dos bonecos, olha lá, tem o Transformers. Fazia tempo que não vinha a linha do Transformers, olha lá. Tem vários modelos, várias figuras, olha lá. Muito bacana, gente, olha lá. Aqui é a linha da Marvel, olha lá. Marvel tá bem legal, olha lá, viu bastante reposição. As manópolas tá bem legal, olha lá. As manópolas do Thanos, olha lá que bacana. Tem do Homem de Ferro, tem os bonecos do Thanos, tem Guardiões da Galáxia, olha lá. Tem Pantera Negra, tem as figuras, olha lá, Pantera Negra. Tem o Homem de Ferro, Capitão América. Bastante tem legal. Tem as máscaras de super-heróis, olha lá, do Miles Morales, Homem-Aranha. Tem do Transformers. R$59, olha lá, tem de R$99, R$109. Tem acessórios de super-heróis, muito legal. Mais coisas aqui do Transformers, muito show. Falar mais um pouquinho dos Legos aqui, olha. Esse aqui, acho que não é mais aqui, olha. Tem do Minecraft, olha lá. Tem esses aqui do Minecraft de R$699. Tem esses menorzinhos aqui de R$249, olha lá, da Coméia das Abelhas. Tem esses aqui, olha, de R$349. Esse outro modelo aqui por R$299, o Porquinho lá. Tem esse aqui, olha, R$499, que já é maiorzinho, já, olha lá. Tem esse menorzinho aqui por R$249, muito bacana também, olha lá. Muito show. Tem os menorzinhos do Minecraft, olha lá, R$99. Tem de R$249, tem do Star Wars, olha lá. Star Wars tem de 4 anos a mais, R$349. Tem esse aqui bem legal, olha lá, R$649. Tem do Ninjago, olha lá. Ninjago é bem legal, olha lá. R$699. Tem uns de R$449, de 4 anos a mais. Tem os menorzinhos aqui, olha lá, de R$329. Tem esse bem menorzinho aqui de R$199, olha lá. Mais esse do Ninjago, R$499. Mais aqui do Star Wars. Esses são aqueles mais de adulto, né, olha lá. R$1.199. Esse aqui são bem legais, gente, olha lá. Esse aqui a gente mostrou lá na loja do Bariguin, na PBQs do Bariguin, gente, olha lá. Bem legal. Falei um pouco agora da Lego, da marca Lego, olha lá. Vamos falar um pouco da linha Tudo, que é exclusiva aqui da loja. Que são marcas que ele é bem compatível com a Lego, olha lá. E tem alguns na promoção aqui também, mas vamos mostrar os que não estão na promoção. Olha lá, tem galinheiro. Tem a equipe de apoio, olha lá. Esses aqui na promoção, gente, olha lá, de R$159,00 por R$129,00. Valendo super a pena, olha lá. Olha lá. E esse aqui também eu tô mostrando, porque tem a galera que não tem condições de comprar o Lego, da marca Lego, olha lá. Mas é bem interessante, olha lá. Tem esses modelos aqui, olha. Fazenda do Moinho, Horta do Vovô. Tem a Caminho de Resgate, olha lá. Esses com montados assim, olha lá. Olha que bacana. Tem aqui embaixo os maiores, olha lá. Navio pirata. Tem esse pack aqui com as figuras, olha lá. A Forte da Ilha. Tem o barquinho melhor, olha lá. Muito legal, olha. Outro aqui na promoção. R$99,00 por R$89,00. Tem os espaços, olha lá, o foguete que eu achei. Esse aqui é bem legal. Tem mais espaços aqui, olha lá. Tem esse aqui do centro espacial. Lembra o parque da NASA, do Kent Space Sator, olha lá. Conta o R$299,00. Tem bastante, tem legal aqui. E essa linha a gente mostrou também lá na R-Rap do Shopping Paladro, gente, olha lá. Tem os menorzinhos aqui, olha lá. As mini buildings, olha lá. As mini construções, olha lá. R$59,00, olha lá. Tem o mini foguete, olha lá. Tem esses aqui que é mais de colecionador, olha lá. Marque de sapo caí, olha lá. Tem o Copan, olha lá. Só não tem o Palácio do Planalto aqui, né? Que acho que já foi vendido, olha lá. Tem esses aqui que é parecido com a linha dupla, olha lá. Muito bacana também, olha lá. Olha lá o MASP, olha lá. Esses aqui são aqueles pontos turísticos do Brasil, olha lá. O MASP, tá na promoção, olha lá. R$199,00 por R$149,00. Tem o elevador Lacerda de Salvador. Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, olha lá. Tem as pecinhas avulsas, né? Que eu sempre falo que elas são compatíveis com o Lego da marca Lego, olha lá. R$129,00. Esses aqui também são bem legais, olha lá. O Saci, Boitatá, Yara. Muito bacana, olha lá. Corupira. Eles ficam montados esse jeitinho aqui, olha lá. Muito legal. Agora nós vamos mostrar aqui umas figuras aqui, olha lá, pessoal. Agora chegando aqui um pouco na área aqui, olha. Pelo que eu tô vendo, aqui tá com bastante novidade, olha lá. Star Wars é um guijete, olha lá. Tem essas figuras aqui de Star Wars do Mandalorian, olha lá. Power Rangers. Tem esse outro do Mandalorian, olha lá, com o Baby Yoda. R$799,00, olha lá. Tem esses do Fortyne, olha lá. Figuras do The Flash agora que vai ser bem procurado por causa do filme, olha lá. R$119,00, olha lá, da DC. R$119,00. Muito bacana, tem essas aqui embaixo, olha lá. R$119,00 Charada, Batman. O Talon, o Capuz Vermelho, o Batman. Tem os do Batman Clássico, olha lá, que bacana. Charada, Batman. Muito legal, gente, olha lá. Tem mais aqui atrás, olha lá. O Coringa, olha lá, que bacana. Muito legal, gente. Esses aqui pra mim são novidade aqui na loja, olha lá. Muito bacana, olha lá. Acho que esse aqui é o Bruce Wayne, né. Mas bem bacana. Olha lá, máscara do Flash, olha lá. Tem esses menorzinhos aqui na promoção da DC, olha lá. De R$229,00 por R$89,00, gente, olha lá. Tem da Imaginext, olha lá. Tem um senhor incrível pra quem... Uma seção enorme aqui de figuras colecionáveis, olha lá. Tem essas aqui do... Gijoi. Tem Multiniverso da DC. Esses aqui são os packs com as figuras, olha lá. Muito legal. Aqui também já tem a linha do Mario Kart, olha lá. E tem um item aqui na promoção, olha lá. R$349,00 por R$299,00, gente, olha lá. Tem a linha do Mario Kart. Tem as pichinhas, olha lá, do Mario. Aqui também tem esses outros aqui, olha lá. A linha do Sonic agora, que é bem procurado também, olha lá. A linha do Sonic tá aqui, olha lá. Esse boneco aqui do Sonic que é colecionável, né, olha lá. É uma linha colecionável, R$1999,00 por R$799,00. Tem uns play sets, olha lá. Ah, uma coisa que é bem procurada aqui, gente. São os cards, as cartinhas de Pokémon, olha lá. Tem as caixinhas com os cards, olha lá. E esses outros aqui, olha lá. Muito bacana, olha lá. Cada card tem uma coleção, olha lá, que bacana. Tem a coleção do Pikachu, olha lá. Que são os packs, olha lá. Tem as Pokébolas, olha lá. Muito bacana, olha lá. Tem esses packs menores, assim. Tem individuais, tem duplos, olha lá. Tem as latinhas com os cards, olha lá. Com os cards do Pokémon, né. Olha lá. Meio bacana, gente, olha lá. Tem a linha da Roblox, olha lá. Essa aqui tá saindo por R$599,00 por R$299,00. Olha lá, tem os já individuais. Olha lá, que bacana. Harry Potter. Muito legal. Uma coisa também que eu vou mostrar aqui que é legal, olha lá. Os carros da Disney, olha lá. Que agora vai ser bem procurado, olha lá. R$349,00. Caminhão lá, o Mac, que transporta o Maguinho, olha lá. Tem o Mate, olha lá. Esses aqui estão por R$299,00. Esses aqui que são menores, olha lá. Esse caminhão aqui dos carros, R$499,00. Olha lá. Tem esses menorzinhos aqui, isso aí, por R$169,00. Tem o... acho que é... Mas é quase igual Transformers, olha lá. Mas é bem bacana. Tem esses aqui da linha deles, da Fanfum, olha lá. Esse aqui é bem legal, esse aqui da Maisto, olha lá. Olha lá que bacana, a Volkswagen. Essa Volkswagen van, Samba, olha lá. R$549,00, olha lá. Olha que bacana. Tem mais aqui da Maisto RC, olha lá. Que bacana. Tem essas motos aqui da Harley, olha lá. Que bacana. Acho que... É aqui eles a combustão lá. Rádio controle, olha lá. Tem mais carros aqui pra criança menor, olha lá. Tem os botmóveis da Candide, olha lá. Os botmóveis, os carros do Homem-Aranha. Muito legal, gente. Mais um pouquinho aqui da linha colecionável, pessoal lá dos Avengers. R$299,00, olha lá. Carro do Homem de Ferro, olha lá. Tem esse outro aqui do... Acho que é do Capital América, olha lá. R$179,00, olha lá. Do Homem-Aranha. Tem aqui embaixo o... Batmóvel, olha lá. R$149,00. Aqui tá uma linha de jogos de tabuleiro, né, pessoal lá. Que eu esqueci de mostrar pra vocês, olha lá. Mas bem grande, olha lá. Tem Sense Explosiva. Tem esse aqui da FanFu, olha lá. Força do Xerife. Tem esse Formula Turbo, olha lá. Perfil 6, olha lá. Perfil Junior, olha lá. Muito bacana, olha lá. Imagem em ação. Tem vários jogos aqui bem legais, olha lá. Pra jogar em grupo, olha lá. Do War, olha lá. Muito legal. Central de jogos. Pula Pirata, olha lá. Cara a cara. Combate, olha lá. Cai não, cai não, olha lá. Batalha Navais, olha lá. Detetive. Jogo da Vida, olha lá. Muito legal. Tem super banco imobiliário pra você aprender a lidar com o dinheiro. Olha lá. Muito legal, gente. Mostrei já um pouco dos carros com combustão. Vou mostrar um pouquinho aqui dos Monster Trucks, olha lá. Monster Truck Wars, olha lá. Tem uns bem legais aqui da Jada, das coleções, olha lá. Esse aqui do De Volta para o Futuro, olha lá. A máquina do futuro. Esse helicóptero aqui, olha lá. Que acho que ele é de controle, olha lá. Que é tipo um dronezinho, olha lá. Isso aqui voa de verdade, olha lá. Que bacana. Deve ser tipo um dronezinho, né? Tem até... Tem outros aqui embaixo, olha lá. Quem souber o preço desse aqui, coloca nos comentários, pessoal, olha lá. Tem mais aqui, olha. Tem essa Ferrari aqui, que acho que é da... É da Maístola, olha lá. Maístola, olha lá. Acho que ela é colecionável, essa aqui. Tem essas aqui da Harley, olha lá, pessoal. Tirar com cuidado aqui, olha. Tem essa aqui da Harley, olha lá. São as caminhonetes com a moto, olha lá. Tem aqui embaixo, olha lá. Bem bacana, olha lá. Esse aqui da Jada é bem legal. Fiquei doido por esse aqui, olha. Fiquei admirado esse aqui, quer dizer, olha lá. Tem aqui da Estrela, olha lá. Da Estrela. Tem caminhonete, olha lá, 149. Tem avião, olha lá. Muito legal. Caminhão do lixo. Esses outros aqui da Maístola, olha lá. Lamborghini. Tem Lamborghini, Huracan, Copé. Mercedes-AMG GT, olha lá. Bem bacana esses aqui da Maístola. E eu acho que aqui... Não tem muita brinqueda aqui, não, olha. Tem sirene, olha lá. Tem carro de polícia. Tem Mickey Heroes, caminhão de bombeiro. Aqui. E aqui são os quebra-cabeça, né, olha lá. Tem peisagem com o oinho. 100 anos da Disney, olha lá. Animais, Havana Africana. Paris, olha lá. Coliseu de Roma, olha lá. 99. Planeta Terra, olha lá. Tem Nova York, olha lá. Muito show. A linha de quebra, pessoal. Tem de peças menores. Noite da Luz. Vale Gelado, olha lá. Brasílica de Sagrada Família. Café em Paris, olha lá. Preços estão aqui, pessoal. Vamos lá. Mostrar um pouco agora a linha do Thomas, pessoal. Também, olha lá. A linha do Thomas, tá... Esses aqui são os motorizados, né? Estão custando 69, olha lá. A cana, olha lá. Tem o Percy, olha lá. 69. Acho que todos os personagens estão 69, olha lá. Tem cana, tem o diesel, olha lá. Poxa, esses aqui estão 69, né? Olha lá. As pichinhas já com o trem, olha lá. 60. 349. Tem esses aqui, olha lá. Acho que é do helicóptero e o trem. Olha lá. 399, olha lá. Tem essa aqui, ó. Acho que é a mesma dessa outra de baixo, olha lá. Tem esses aqui que são os dois vagões, olha lá. 109. Esse aqui também 109, olha lá. Tem mais lá em cima, olha lá. 749. Esse aí tá caro, olha lá. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou dar até um zoom lá, ó. Olha que bacana. É aquela pichinha lá. Mas bem caro, gente. Olha lá. 749. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é a área mais infantil, né? Olha lá. Da ficha, olha lá. Não é conteúdo do nosso vídeo. Aí, vamos lá. Olha a Cat aí apareceu nos vídeos, gente. Olha lá. Cat é a vendedora que eu sempre... Olha aí. Fala aí, pessoal. Vem comprar com a Cat. Aqui, gente, ó. Nerf também, ó. Nerf é bem procurado aqui na loja, olha lá. 499. Tem essa aqui de 279, olha lá. Aqui também tem essas de 249, olha lá. 299, olha lá. Esse aqui não é Nerf é X-Shot, né? Mas é a mesma coisa da Nerf, quer dizer, olha lá. É bem legal. Mostrei um pouco desse X-Shot. Olha lá, as Nerf, olha lá. Os Nerf tá aqui, ó. Rogério aparecendo aí, ó, Rogério. Rogério tá com vergonha, gente, olha lá. Aí, ó. 299, esses aqui são de piscina, né? Olha lá. Tem essas outras aqui, ó. Essas aqui é de praia, olha lá. Olha lá, 149, esses menorzinhos, olha lá. Tem essas aqui de 249. Tem de 189, olha lá. 159. Variedade enorme de Nerf, olha lá. Da Roblox. 149, 99, olha lá. Do Minecraft, olha lá. 139. Essa aqui tá na promoção, né? Olha lá. As munição de borracha aqui da Nerf, olha lá. 179. Olha, no Minecraft, olha lá. 199, você tem 299, olha lá. Bacana. Aqui são os bonecos clássicos também, olha lá. Tem boneco do Masters of the Universe. Olha o He-Man, olha lá. He-Man dos clássicos, pessoal, olha lá. Dos clássicos esse aqui, olha. 199. Tem do Guardiões da Galáxia. Esse aqui são aqueles maiores, né? Olha lá. Mas bem legal, olha lá. Homem de Ferro, Hulk. E aqui, a linha das pistas da Hot Wheels, olha lá. Hot Wheels tem variedade enorme de pistas, olha lá. Monster Jump. As pistinhas menores. Tem aqui. E... Acho que é isso, gente. Vamos ver. Aqui. Ah, gente. Esqueci de mostrar as miniaturas do Hot Wheels, olha lá. Pra galera que procura bastante Hot Wheels, olha. Hot Wheels tem a partir de 17,99, olha lá. Bastante miniatura, olha lá. Só não encontrei Mate Box aqui, não, né? Mas bem legal, gente, olha lá. Bastante miniatura. Não só pra criança brincar. Pra os adultos também colecionar, olha lá. Mesinha de Lego, olha lá. Pra as crianças brincar de Lego, olha lá. Pra as crianças brincar de Lego, olha lá. Pode até montar. Olha lá. Pode até montar o Lego e brincar, olha lá, pessoal. E aqui, acho que é isso, gente. Olha lá. Terminamos, olha lá. Vamos ver só o outro. Mostrar o autorama, olha lá. Tem esse autorama bem legal aqui, olha. Da carreira, olha lá. Que bacana. Mas então, pessoal. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Então é isso, gente. Deixa aquele like lá. Ative o sininho de notificações para não perderem novos vídeos. E valeu, gente. Abração. Então, fui.